Música Posso suportar cada vez mais trinta a paz Mil vezes mais que eu te amo O monte de você vencer Como será quando chegar Por mim sem deixar a cor Vem ver meu peito lá deixar de amor Vem ver o sorriso, seja o que eu vou Faça alguma coisa pra falar a dor Faça alguma coisa sem deixar a cor Vem ver meu peito lá deixar a cor Vem ver o sorriso, seja o que eu vou Faça alguma coisa pra falar a dor Posso suportar cada vez mais trinta a paz Mil vezes mais que eu te amo O monte de você vencer Como será quando a noite chegar Quando chegar, como será Como será quando a noite chegar Quando chegar, como será Quando chegar, como será quando a noite chegar O monte de você vencer O monte de você vencer Qualquer coisa Tentar me acalmar O monte de você vencer 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 Como será quando a noite chegar? Como será quando a noite chegar?